O que nos devem? Queremos em dobro, queremos agora. O que nos devem? Queremos em dobro, queremos o Brizola. É isso aí, tá chegando a hora e a gente quer o Brizola presidente do Brasil. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter, nós somos quem podemos ser. Nós somos afim do Brasil, nós somos Brizola. Ouça o que eu digo e não ouça ninguém. Ouça o que eu digo e não ouça ninguém. Ouça o que eu digo e não ouça ninguém. É isso aí, tá todo mundo prometendo que vai salvar o Brasil, mas a gente confia no Brizola. É isso aí.